Santo do dia 20 de agosto São Bernardo Claraval, destacou-se como pregador. São Bernardo Claraval, irradiava a luz do cristianismo, isto também pelos seus escritos. Com muita alegria celebramos a santidade, do abade e doutor da igreja, São Bernardo Claraval. Nascido no castelo de Fontaine, em 1090, perto de Dijon, França, pertencia a uma família nobre, a qual se assustou com sua decisão radical, de seguir Jesus como monge cisterciense. São Bernardo Claraval, é considerado pela família cisterciense, um segundo fundador, pois atraía muitos para a ordem, que as mães e esposas afastavam, os filhos e maridos do santo, tamanho era real o poder de atração de Bernardo, que todos os irmãos, primos e amigos o seguiram. Homem de oração, destacou-se como pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também polemista, político e pacificador. Aconteceu que São Bernardo Claraval, mesmo sendo contemplativo, entrou no concreto da realidade da sua época, a ponto de participar de várias polêmicas, internas e externas da igreja da época. No ano de 1115, o seu abade Estevam, mandou-o com doze companheiros fundar, no Vale do Absíntio, aquilo a que São Bernardo chamou Vale Claro, Claraval. Do mosteiro de Claraval, o santo irradiava a luz do cristianismo, isto também pelos escritos, como o tratado do amor de Deus, e o comentário ao Cântico dos Cânticos, a invocação é fruto, de sua profunda e sólida devoção à Nossa Senhora, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Pela Mãe do Céu, foi acolhido na eternidade em 1153. Escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões, interveio em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e seculares da época. Por ordem de tempo, considera-se o último dos padres da igreja. Um seu editor, falecido em 1707, Mabilon, escreveu sobre ele, é o último dos padres mas igual aos maiores. São Bernardo Claraval, rogai por nós.